Aí a rapaziada aí, ó, torcedor fanático do veterano, tá o Samuel Jackson, o meu amigo aqui, eu não sei o nome, como é que você chama? O Kev, o Greteira, e é nóis mesmo, desse jeito. Não, eu vim pra filmar os caras mesmo, só que isso começa às sete horas. Então, um dia eu pego o jogo completo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau 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 Ô louco, eu tava assistindo Ô greteiro Feminino lá, Corinthians E internacional feminino Mulherada do Corinthians Meteu acho que 4x1 Você viu o jogo? O Italo, ô, corre mesmo, velho E o estádio lotado, né Só que ela Comparece, né O Corinthians ali A maioria ali é tudo Seleção Brasileira Feminina É É É Aí, Plin, dá aquela passada, Plin Vai lá aí na mão Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo as canetas do tchau, mano Perdeu, 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 perdeu Perdeu, perdeu Perdeu Segura pra mim só pra gente tirar a blusa só você acompanha a bola aí que vai direitinho só você ir na direção da bola esse negócio aí é legal isso é uma beleza você vê a qualidade da imagem se você filmar só com a mão fica tudo tremido você passa na televisão? eu coloco no youtube, tem um canal chama que legal deve ter uns 155 vídeos lá tudo que eu filmei moecadinha é baby, sub 9 sub 12, 14 eu quero ver se eu venho mais cedo pra pegar o jogo completo veterano o xará pulou pra mim da hora rapaz vai robertinho, tá sendo filmado bate certo de lateral não é pra errar a conversa não foi boa robertinho você vai rober que eu falei com o macarrão de manchada aí andou sem filmar o que foi que eles fizeram pra errar o macarrão pro mundo branco caralho não não particular não pode ir com o macarrão caugado scaguado ... não porra ... não porra O que é isso? Agora! Agora! A CIDADE NO BRASIL حostos A CIDADE NO BRASIL traces ás O consumo de PAP a CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E aí, tchau. 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 Se ele faz esse, eu tenho que fazer um corte e colocar só o gol dele. E aí, tchau. 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 Parabéns! Agora, agora, agora! Oh, greteiro! Chama o VAR! Chama o VAR! O VAR! 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 Pai, você está ruim! Vai ter domingo aqui, ó! Vai ter esse vento! Justa aí, ô, aí! A gente não cai mais por cima, a gente cai ela. A gente não é eu. A gente tem que botar a casa não, velho. A gente não sai. Não tem nada, não adiantou nada. Fica pra ter nada. Fica pra ter nada, não adiantou nada. Fica pra evitar ela. Depois, eu vou levar ele pra chão. Poxa! Você senta a relação pra ali, meu. Perdão! Fica pra minha esquerda. Sim! Vai embora! Vai embora! Vai embora! E vai! Fica pra baixo. Caramba! A gente não tem aqui! A gente já não tem aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 Rolou, rolou. 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 Esse é o seu golaço, hein? O que é o seu golaço? 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 O que é o 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 golaço? O golaço? O que é 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 o golaço? 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 Quem? Não, irmã Outra É Não, então eu tô por fora Não, então eu tô por fora Não, então eu tô por fora Não, então, hein Tô louco mesmo Isso aqui é o Júnior, não é o Júnior? Isso aqui é o Júnior Ô, Júnior Ô, Júnior Vou filmar e vou mostrar pro Fran, lá em Mococa Mostra pro Belega, só pro Belega Vai, velho Tá lindo no pé agora, cara Tem que tomar a jogada de cara, velho Ah, moleque, eu ganho a dor Tá, 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 moleque, eu ganho a dor É, velho Tá, moleque, eu ganho a dor Eu ganho a dor Vou não correr, Roberto Eu aí, era pro momento A porta que nem tem Ainda está aí, né, Guilherme? Ai, ai, ai. Ainda está aí, Guilherme? 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 Ainda está aí, Guilherme?